A CIDADE NO BRASIL 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 Onde é que está a empresa? A empresa está no terreno A autoridade não a deixou sair do terreno É importante estar no terreno Para gostar de concessões E acompanhar as atribuições Com as unidades competentes Estava de facto previsto Para daqui a dois meses Acabar a obra Mas quando acabasse Acabar A obra já não tinha acabado Como sabe A obra está no local Que carece de escapações arqueológicas Teve que haver essas escapações arqueológicas Por isso o Brasil Nós não tínhamos pressa nenhuma E portanto Há lei de hipótese de confirmar isso E portanto não estávamos preocupados Na antecipação Em relação à pressa da obra Era as condições de trabalho Dos concessantes E portanto Eles hoje estavam Estavam com boas condições de trabalho Estavam já no seu mercado E portanto Não havia nenhuma pressa Em relação ao trabalho Portanto Por isso não podemos falar Obrigada Doutora Conceito Traçarmos o perfil das pessoas Que chegámos no terreno Nós não sabemos Sabemos que São três portugueses E dois estrangeiros Estrangeiros Estranhos Estranhos São três portugueses Estranhos Estranhos andere κ É Não Spide Os encarregados Estão keptovos Já está em fogo Estranhos E portanto Emendam Estranhos A nossa divisão de inclusão social está a fazer esse levantamento de todo o deputado, com a empresa, como podem imaginar, as pessoas da empresa também estão em estado de choque, o engenheiro está a acompanhar a autoridade para as condições de trabalho e só depois vamos dar a síndrome. A empresa tem o modo de forma da legalidade em que estavam os trabalhadores, estavam todos devidamente legalizados? Estamos à espera do gerente da empresa que vem para a empresa e vai chegar a esta montanha. O que é que estavam exatamente a fazer naquele momento os trabalhadores? Quais eram as obras concretas? Estavam nas fundações. Estavam, eram capimeteiros de tosco, eram três, eram capimeteiros de tosco e outros dois que estavam na outra, eram serviços de... Estavam na parte do ferro, digamos, portanto, estavam muito longe da parede, só que a parte final, que estão levadas na parede, muito alta, muito pesada e, portanto, é a parte final da parede que alguém os vai acompanhar. Presidente, mantém a confiança nesta empresa, a quem tem que indicar a aprovação da Fórmula e da Fórmula? A gente tem que indicar a aprovação da Fórmula e 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 da Fórmula. A aprovação da obra era uma empresa conectada com efeito. De qualquer modo, nós tínhamos uma engenharia na obra, portanto, a minha cliente não é diariamente, que fazia a ligação, só a ligação, entre a Câmara e a obra, a empresa construtora e a empresa fazia a responsabilização. Portanto, isso é que a gente acaba de montar em situação de taxa. Não há condições para o mercado abrir nos próximos dias. Muito obrigada por ter essa pergunta. Amanhã o mercado vai estar fechado. E, portanto, temos que ter a certeza de se estarem reunidas as condições de segurança para as pessoas lá trabalharem e as pessoas lá irem comprar no mercado. E, portanto, não sabemos se amanhã, de certeza, está fechado. E, portanto, vamos ver se, entre dois ou três dias, o mercado irá abrir. Porque temos que ter essa certeza e ainda não te posso dar ainda. Ainda hoje essa certeza. A parte nova foi uma dessas paredes velhas que ruiu. A velha. Ah, é velha. Até uma das paredes. Portanto, ela estava, digamos, fechada com uma lona, não é? Que estava também a calcular a proteção dos azulejos que estavam aí seguros. E a Câmara fez um investimento grande na segurança desses azulejos, entre aspas, aqui segurança. Aquilo agora não tem recuperação possível. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver com a empresa. Não é? Algumas coisas serão... Vai-se conseguir, digamos, recuperar. As que não forem recuperadas. Vamos ter as fotografias do painel. Vamos tentar recolocar o painel que está a propostar. O que tipo de apoio é que a Fema de Estubal vai disponibilizar aos familiares das vidas? Todo o apoio, todo o apoio psicológico, o apoio logístico. Temos connosco a Câmara da Estudio Sena e a Cruz de Belha para dar todo o apoio com a Câmara Municipal de Estubal às famílias adotadas. Portanto, o apoio vai até nos próximos meses, se for caso nesse. Temos que saber exatamente a caracterização das famílias, as necessidades que as famílias vão ter. E, portanto, vamos dar mesmo um apoio material, se for caso disso, bem como um apoio psicológico já está aceitado.